O grande mágico João Copperfield Eu vou olhar pelo celular, nem vou olhar Tá, ó, mamãe deu comum Ó, já fez eu prestar atenção na palhaçada e não na malice Tudo dura, tá? Ó, anda aqui dentro Fuiando Fuiando Pronto Ah, sumi Ó E agora vai aparecer como? Tô olhando Aí você abaixa e pega a moeda que caiu no sofá Deixa eu ver, ó Então faz ela em cima do piso de azulejo pra ver se a moeda cai Ai, meu Deus, não vai dar certo Tá, meu moeda assim, ó Tá, agora faz o parecido A gente tem que se jogar no chão pra pegar a moeda que caiu no sofá Ah, bom, eu não peguei, agora eu tenho que assistir Câmera lenta Câmera lenta Naam, liberta E naam, liberta E aí E aí Faz o ato que determinantee Tomei Só para que eu venha, eu não tenho nada Então e agora? Termina Faz aparecer agora Agora não precisa jogar nada com ele Essa é a parte que ninguém pegou